Fala galera, está afim de ganhar uma faca adagas sombrias de graça. Basta entrar no Panda Skins, utilizando os dois codiguinhos que eu deixei na descrição pra vocês ganharem itens de graça. E caso não consiga nada, depois de qualquer valor, utilizando o meu link, vai na aba de dados no site. Caso você consiga ganhar em 2,5% de chance, você leva a faca pra casa. E o site libera todos os dias pra vocês. Panda Skins, primeiro link na descrição. Leu. Mas e a Sharks, que tá brigando por essa vaga, vem de JNT, Lucão, Zipan, que realzinho ele... A mula. Romeu Zevai-Cirroco. Cara, que beleza, hein? Olha, estamos aí. Cara, não espero nada mais, nada menos do que uma forte atuação da mula, viu? Sim, mano. Tá travando bastante aí? Um, de leve. Ó. Na tela dele? Na tela dele. Beleza. Ó, ele é... É lisa, não é, cara? É lisa, cara. E ele aprendeu aquilo que você falou, ó. Correndo... Que isso, cara? Calma. Correu pra trás de... Correu pra trás de... É, então. E ele aprende rápido. É... Mano... Sem galvão, sem ouro, irmão. Eu... Imagina o galvão naquela luta. É, é porque... É, a menina ganhava, com certeza, velho. Eu vou falar, cara. Não dava pro galvão fazer o encerramento e fazer também a madrugada olímpica, né? Ah, uma porra, mano. Não, tinha que... Ó, madrugada é maior que o encerramento, velho. Com todo respeito aí, é um encerramento, velho. Mas, é... Cara, para pra pensar que o galvão já tá num rolê do quem faz... Olha lá, tira do Zevice, tira. Quem faz 16 horas de live, faz 20. Faz. E quem faz 20, faz 80 horas seguidas de live. E eu acho que o galvão já tá nesse rolê há umas 5 décadas. Dos caras da produção falando... Pô, galvão. Faz a madrugada e já emenda e faz o encerramento, tá ligado? O bicho já deve estar na oitava olimpíada aqui, que os caras metiam essa nele, né? E aí ele virou e falou, cara... Olha aquele cafezinho, né, velho? Porra, eu quero que se foda. Eu vou fazer o encerramento e eu não vou fazer... Não é? Olha lá. Se tem alguém que tem o direito de, porra, ter uma noite... E vai ficando ali. Porque, velho, é impossível uma dessas festas que não tenha vários. Não são um nem dois. Asiático, em geral, é conhecido como um povo, às vezes, um pouco mais contido. Você entende o que eu quero dizer? Sim. Mas eu vou te falar. No rolê asiático, o povo coreano gosta de um belo rendezvous, né? Gosta, gosta. Eu já percebi isso, velho. Gosta, cara. Gosta. Cara, eu não vou falar nomes, né? Aquele karaokê. Eu não vou falar nomes. Não é nem karaokê, velho. Mas quando eu... Nossa, velho. Essa cena eu nunca mais vou esquecer, velho. Quando o meu primeiro dia de empresa, eu tava visitando, né? Ah, os departamentos. Aqui é os departamentos da nossa área e tal. E aí tinha a parte da cozinha, né? A parte do... Não é refeitório, mas é a parte ali da... Porque cada andar tinha uma cozinha ali pra você, com micro-ondas, com um negocinho, uma geladeira, pá, tal. Mano, quando chegou nessa... E quem popularizou os ratões foi a Grã-Bretanha, velho. Coincidência? Eu não sei. A rainha lá... Alguma rainha lá falou que o jeito mais rápido de transformar um lar em um castelo é tendo... Device. Nossa, essa posição de algo que eu tentei fazer lá ontem é dura. Méta europeu, né? Ó, esse aí não... Esse aí não atira mais. O Turtle matou o Punk. Zevice devolve. Keig mata o Realzinho. Agora o Zevice tem a informação de que tem um na base e outro embaixo do Cat. JNT e Zevice. Zevice e JNT 2x3. Kaig com 29 de HP. Quem vai ter que jogar primeiro aí vai ser o Zevice, ó. Ó, ó. 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 Cara. Nossa. Meu Deus. O Odd. Cara... E vem. E vem. E vem. Muita calma, né? Já fizeram ali as smoke fora. Tá acabando agora as smoke, né? Do lado de fora ali. Turtle. Ok. E acabou. Cara, do mesmo jeito que Zevice fez no round passado. O Turtle fez nesse 1x3. O JNT Missão Impossível. Pra finalizar. Pra finalizar. 16 a 10. Não deu pra equipe da Shark. Muito quilo ou pouco quilo, né? É. E dentro desse muito ou pouco, esse quilo ele pode ser de qualidade ou não de qualidade nenhuma, né? Exato. Então. E aí é onde o rolê do frango com o catupiry é perigoso, velho. É, então. Porque, pô, você fala assim, ah, tu é um otário. Tá pagando 50 conto na pizza. Aqui eu pago 8. Tem pizzas e pizzas. E eu vou te falar. Por mais duro que pareça, uma pizza de 50 conto hoje em dia não é nem a premium. Não. Mano. Não é, velho. Eu sou muito fã de pizza doce. Eu gosto de pizza doce. Eu, eu acho, eu acho, tá? Que existe um rolê que é o seguinte. Eds, free Eds, sabe por quê? Porque isso aí se transformava um evento na família. É. Por exemplo, o Liminha, o Liminha ele veio aqui pra casa. E aí, eu levei ele no Outback e foi um evento, velho. Foi um evento pra todo mundo envolvido ali, tá ligado? Inclusive, principalmente pro Liminha. Ele nunca mais vai esquecer, saca? Ele nunca tinha comido Outback? Não, não, entendeu? Então, eu acho que... Com o primeiro Outback agora. Eu acho que os nossos pais vendiam aquilo pra gente como se fosse o maior evento esportivo e gastronômico do mundo, né? Sim. Se arrumem aí, nós vamos ao shopping, né? Eu acho... É, eu acho que às vezes não é nem questão de ser evento no seu evento. A questão é, você é uma criança ou não, né? É, e aí eu acho que é esse rolê aí, Michel. Hoje... Espera aí, Gal, a gente pode voltar com o G3X como um time de futebol de várzea, mano. Vamos! Porra! Cara, eu vou levar pra frente isso daí. Comunicação profissional. Vou comer. A camisa que o plano não fez, a gente vai fazer então, Michel. Sim, mano. Dá pra fazer um... Deve ser seríssimo, viu, Michel? Aqui, velho. Como é que entra? Olha. Será que o rolê de se inscrever é tipo assim? Você se inscreve, é isso? E aparece lá? Não, mano. Tem... Deve ter... Deve ter... Time que rebaixa. Isso daqui... O que eu tô falando. Esse daqui é um rolê que é o seguinte. Safado se cria na diretoria do futebol. Muito. Na de time de várzea é menos, velho. Eu acho que é um rolê muito mais sério, tá ligado, velho? Eu tenho certeza que a gente vai ter que passar por algum sindicato, velho. Tem algum sindicato aí, velho. Mano, eu acho que é um rolê muito mais sério, tá ligado? Não vou falar que não se cria. Mas eu tenho certeza que é muito mais sério, velho. Porque não dá, não dá. É aquele negócio, velho. Ah, pô, o time tá... Tem o time lá do bairro X e o time não tá bem. Eu acredito que o protesto não vai ser na sede do clube, tá ligado? O protesto vai ser na sua porta, velho. E aí as coisas vão ter que andar, tá ligado? É uma espécie de rolê motivacional até, né? É, velho. Cara, não tá fácil pra Sharks agora não, Michel. Zevice. E aí você percebe que o jogo tá duro, mas Zevice tá ali, ó, 17 barra 8. Você tava aí quando eu falei que a maior, a coisa mais irônica é o cara do chat. Ele nunca tá 2 barra chat, velho. Ele joga errado, 5x3. Zevice. Postura de, postura de, de tesoura, né, Michel? É. Tá vendo? É ele. Tá vendo? Mano, essa noção que ele tem... Desde o dia 1. Desde o dia 1, mano. Você tá me hypando, Zevice. Não é? Desde o dia 1, velho. E pra mim... E o hype é um hype válido, velho. E pra mim, eu nem sabia que ele ia assistir a minha live, velho. Eu nem sabia. Eu pensei, mano, esse moleque aí é jovem. Esse moleque aí não deve nem assistir minha live, velho. O que mais tem na sua live é jovem, ó. O que mais tem é nóia. O que mais tem é nóia. E aparentemente... O que mais tem é nóia, em geral, velho. Exatamente. Aparentemente... Adapte-se, né, velho? Não é? Mano, não tem o que fazer, tá ligado? Mas aí, no caso, esses modems, você tem... É, tipo, no caso, seria um chip pra cada modem? É um chip pra cada modem. Eu vou ter que continuar pagando. Eu tenho que ir numa operadora, comprar os chips, os serviços e colocar nos modem, entendeu? Eu só consegui fazer com que o modem funcionasse no Brasil com o chip do Brasil. Porque antes não dava, entendeu? Essa que você fez na Avenida Paulista ainda tava funcionando, no caso. Tava, tava funcionando. Tava funcionando. Só que aí, com a pandemia, as IRL pararam. E aí, a empresa que prestava esse serviço pros streamers ao redor do mundo, fechou, tá ligado? E aí, os caras viraram e falaram, ó, a gente vai ter que cancelar as assinaturas, porque ficou num volume que não é mais rentável pra empresa e não tem como a gente levar. E aí, eles pararam, entendeu? Se um dia, eles virarem e falarem assim, ó, voltamos, eu tô com os chips, eu só reativo, entendeu? Sim. Mas enquanto eles não voltam, eu também não posso ficar sem, entendeu? Sem fazer nada com o negócio. Agora, é muito louco que esse bagulho funcionava mundialmente, então? Qualquer chip funciona mundial, Michel. É o homing, né? O que eles tinham, o que eles tinham era uma boa negociação pra que esse escuro... Tô entrando escuro. E voltamos, hein? E voltamos. Voltamos, Gaules. É Aztec 2, é grande final. Aztec 2, Sharks e Braavos, a grande final. Aqui, a Braavos pode fazer a boa pro MIBR ou não, né? Mano, esse After Plane é caótico, né? É, ó. E aí, jogou, ó, na covardia pura. Sem chance nenhuma. 1x0, Braavos. Lembra que eu tava falando ontem do rolê de treino na Europa e chega no BR e mama? Cara, isso acontece muito. E aí, a gente tem agora a Braavos que não fez esse treino na Europa e pode levar, né? E eu vou te falar que é muito mais gostoso, viu? É, então... A luta de Davias contra... É, Goli versus Davias, né? Aham. Tô tendo conversa não, não. Não tá, velho. É 6x0. É 6x0. Ah, porque tô miando. A gente já troca. A gente vai entrar pela rua pra todo mundo. Tem smoke, guys. Faz mais nexinha agora e para. Eu vou desecar aqui e parar. Eu vou desmocar a sombra. Smocou o que, Ud? Smocei lá na frente da sombra. Ah, tá aqui. Pra tirar. Mas ele vai ficar rampa aqui. Tem que botar a mira rampa. Agora eu vou botar a mira de rampa de alvo aqui. Ele vai ficar assim, tá? Vai, Tom, vai. Tem uma flash. Cara, eu não que smoke é no Leo. Eu tenho flash também. Leo, smoke é a C4 ou Sol, tá? Vou bagar Sol. Ah, bagar. Abriu. Hum, nós abriu. Na esquerda, na esquerda. Claro. Ah, Sol. Pegou o smokecante. Pegou o smokecante. Calma. Vou bagar ele. Vou abrir. Pode plantar. Tá bom, vai, vai, vai. A terceira job. Sombra. 7x1 é duro, né? É complexo. Hum, olha o cano. Vazou todo o cano. E nessa daí, velho, sabia do cano. E deu a cara, né? É. Rolou um... Olha, outro cano. Outro cano vazando, ó. Cara, e não era um cano qualquer, não, velho. Era o cano de Zev Ice. Mas voltou pro jogo, ó. O punk, terceira kill dele no round, inclusive. Pior que esse round que o Turtle gosta, viu? Bombe foi plantado. Ó, já isolaram os dois caras no bombe. Vai depender muito aí dessa W de Lucãozzi. JNT também, ó. Tá aí, não perderam nem os set de HP ali no punk e foi. Gal, tá tendo... 8x3. Que você jogou com bolts essa semana também, velho. Você jogou com ninguém? E quando vai é um rush que você tá sem arma. Ou é um rush que você já tá abalado, porque o time tomou todas na A, velho. Sim. Eita. Começa 20 segundos. Ó, cara, acharam espaço, hein? Ó, tava um round bem puxado pra Sharks. Zev Ice, ele chegou. 3x3. E ele tava num 4 barra chete. De repente, ele tá uma kill pra não ficar... E... Quando ele tirou a mira, hein? Nossa, o quê? Por que esse cara... Mantém. Meu amigo. Nossa, o defuse de 10 segundos tapeou ele, velho. Você já não morreu, Gal, pra aquele AWP lá no final do corredor. Lembra dele? É, mano. Só de olho. Ó o Lucãozzi. Meteu o louco, Lucãozzi. Você já tinha... Não dá pra ele smokar essa entradinha ali e parar? É, podia ter segurado um pouquinho, mano. Não é, tipo, fechar a porta do CT na cara dele? Ah, ele já acertou. Nossa, ele acertou mesmo, velho. E sem plant, tipo, punk. Nossa, Reuzinho. Fechou a porta de novo. 3x4. Uma espécie de round do jogo. Zevice JNT. Ai. Tá na mão praticamente de Zevice aqui. Zev. O Kaydiz foi muito god. Ele deu um bracinho no Zev, velho. Deu, deu. Ele deu um bracinho no Zev. 13x11 tem jogo. Acabou. Acabou mesmo. Para, sharks. E aqui? Não acabou ainda, mas acabou. Existia um mundo total da Bravos, hein? Bravos oponentes aí nessa grande final, velho. Zev é mula. Zev é chat. Zev é agro. Full resiliência, velho. Olha. 7x0 virado. Uma grande final terceiro mapa major. Resiliência, Galvez. Olha. Zev é pop. Ó. E tome Zev. Tomy. Cara, e tá vendo? Era um jogo. Ele tava 3x9. Ele tava 3x9. Ele já tá 20x17. Um dos maiores freguiadores da partida. Perdendo apenas pro Punk com 22. E o Odd com 21. E o Jota com 23. E, bichão, me parece que é lobby, viu? Não tentaram 2x1 pra cima do Jota lá no bombe que eles viram que tava e giraram. Vão tacar smoke. Tão com mais smoke. Flash. Quer dizer, tem 4 flash. Acho que vão utilizar as flashs na cara dele. Será que eles vão aparecer os dois juntos? Eu acho que eles vão esperar o clique, Gal. Será que eles vão aparecer depois do clique apenas, Michel? Aparentemente sim. Não é possível. E o Jota não vai clicar, Michel. Olha lá. Ele teve como ganhar, meu bem. Cara, aí, meu amigo. Olha. Mas nem... É, né, então. Mas nem não... É. O JNT até pensou. Será que rolou um clique secreto? Mano, você sente um leve desconforto aí, ó. Matou o dele. Matou o dele. Não foi ruim. Pegou a info. É 2x4. Tudo na mão de Zeve. Zeve. E aí, ele abriu 15x14. Ele é capitão. Já tá god. Porque esse time aí tá azeitado. E é OT. É OT. É OT. Overtime aí. Meu amigo. Ah, já coração. Mano, esse UD nem é da... Uma situação confortável. Porque já começa com a porta fechada. Que isso, Oddy? Esse frag é limpaço, né, velho? Sim, velho. Olha, você só precisa... Ai, ai, ai. Quase matou dois, mano. Você só precisa clicar, velho. Você não precisa nem ser rápido. Ó. Ele viu. Ele viu. Ele viu o realzinho. Ele viu. 3x2. Lucãoz com 2 de HP. Turtle vai chegando pro punch. O Lucão tá só o... Tá. Ele vai ter que puxar, beitar pra alguém aí, ó. Ó. Aí. Pegou. Ele pegou a trade pro amigo, né? Tá bom. Agora... A dúvida é o Turtle gosta disso? Cara, ele gosta. Ele gosta. Não tem smoke. Tem uma flashzinha. Ele tá feliz com esse round? O Turtle. Ele tá puto. Eles clicaram na bomba? Não. 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 Mas eles sabem. Meu Deus. Não. Aí, cara... Tem que defusar Turtle. Meu Deus. É a dança. Com o tempo. Não deu tempo, Michel. Com o tempo. Com o tempo. Não deu tempo. Meu amigo sem tempo é Double Match Major Point Braavos. Nossa, mano. Nossa senhora, meu amigo. Que momento high stakes. Punk com 12 de HP. Zevice. Lá vem. Michel. 4x2. Que drama. É drama. É drama. Meu amigo. Que jogo é esse, cara? Que jogo é esse? É Major. Isso aqui é um gostinho que você tá tendo no Major. Meu amigo. Zevice. 14. 3x1. Tem um com 12. Outro com 14. E o Realzinho. Pra dar a garantida. E o Odd. Tá ali. Vou. Não vou. Vou. Não vou. Uma K. Full Astralis. Pode decidir. O Major brasileiro. Não. Calma. Ainda não. Não. Ironia seria, né, Michel? Muita coisa. Inclusive um colete. Dois. O Odd. Nossa. Ele não precisa de colete. Ele não precisa de nada. Ele não precisa de nada. É punk o X3 pra acabar a partida. Acabou. Meu amigo. Acabou. Acabou. E o MIBR continua no Major. Vibra. Grita. Porque a Bravos é campeã. Meu amigo. A Bravos é campeã, cara. Meu amigo. Michel. Que plot twist. Você caiu no gemidão do CBCS. Pode comemorar Alessandro Marcucci.